Eu vou sorrir Pra quem é gente boa Vou cantar Pra quem topar Remar na minha canoa Ligado nas pessoas de cabeça aberta Vou me valer Da energia certa Sacando que a vida não é linha reta Eu vou sorrir Pra quem cantar comigo A máquina do funk Funk Eu vou sorrir Pra quem for mais doidão De que ter olhos mangue Mangue Eu vou sorrir Pra quem é gente boa Eu vou cantar Pra quem topar Remar Na minha canoa Na minha canoa Ligado nas pessoas de cabeça aberta Vou me valer Da energia certa Sacando que a vida não é linha reta Eu vou sorrir Eu vou sorrir Pra quem tocar comigo De que ter olhos mangue 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 Toma um bote ou um banho de lua Manda um sinal de fumaça Sai pelado pra rua Você precisa ver Você precisa ver E quando você ouvir Meu violão pulsante Vai entrar no mundo mais brilhante Eu avisei você Toma um bote ou um banho de lua Manda um sinal de fumaça Sai pelado pra rua Você precisa ver Quando você ouvir Meu violão pulsante Vai entrar no mundo mais brilhante Eu avisei você É É É P*** É É É É Foi? Foi? Mas vocês devem fazer mais um... Não, não, não. Vamos fazer a outra que eu acho que vai ser mais... Puta, eu errei dois chocalinhos aqui. Não, corta, corta. Então corta. Lima, canada, percussão.